Vocês sabem quais são os deveres dos advogados? Em alguns vídeos eu tive tido a oportunidade de abordar algumas condenações impostas aos advogados justamente por violarem os seus deveres e assim causarem prejuízos aos seus clientes. Esse tema acabou despertando bastante curiosidade entre os meus seguidores que pediram que eu fizesse uma série de vídeos abordando justamente os deveres dos advogados. E é o que eu vou começar a fazer agora. São 13 incisos que estão previstos no artigo 2º do Código de Ética Médica onde está disciplinado quais são os deveres dos advogados. Até para uma questão de didática, de ficar mais simples, que essa é a proposta do meu trabalho, eu vou abordar em cada vídeo um dever e assim fica mais fácil. Depois eu salvo tudo numa playlist e quem tiver interesse, por favor, confiram e sempre as sugestões e críticas são muito bem-vindas. Então, conforme eu já mencionei, os deveres dos advogados estão previstos no parágrafo único do artigo 2º do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e quero conversar com vocês acerca do inciso, do dever previsto no inciso 1º do parágrafo único do artigo 2º. A atuação do advogado, ela é pautada, dentre outros instrumentos, pelo Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Esse documento é de fundamental importância, tanto para os advogados, visto que rege várias relações, tanto para os clientes, para que eles tenham o devido conhecimento de quais são os deveres que regem a advocacia. Nesse vídeo, eu quero conversar com vocês acerca do dever previsto no inciso 1º que estabelece. São deveres do advogado preservar em sua conduta a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelando pelo caráter de essencialidade e indispensabilidade da advocacia. Na prática, é muito comum, infelizmente, presenciarmos alguns advogados adotando determinadas posturas que violam frontalmente ao nosso estatuto. Por isso, é tão importante o conhecimento dos deveres dos advogados, tendo em vista que, se a advogada ou o advogado violar o seu dever funcional, ele terá a sua conduta apurada pelo Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. A essencialidade e a indispensabilidade do advogado advém da nossa própria Constituição Federal, que em seu artigo 133 estabelece. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Como o Código de Ética e Disciplina é hierarquicamente inferior à Constituição Federal, a Constituição Federal está no ápice da nossa pirâmide, não poderia dispor de maneira contrária. Tanto é que não faz. E a própria indispensabilidade, ela vem logo no inciso inaugurado, no primeiro dever do advogado. Apesar do advogado ser indispensável, o nosso ordenamento jurídico, ele excepciona, às vezes, essa regra. Portanto, não será necessário a atuação do advogado, nos casos de impetração de habeas corpus, nas causas de até 20 salários mínimos, nos juizados especiais. Aqui, cuidado, porque a dispensa é somente em primeiro grau. Se a parte for recorrer à atuação do advogado, ela é obrigatória. E na justiça do trabalho. Esse inciso, ele é autoexplicativo, com relação a dignificar a profissão e a exercer com honra e nobreza. Aliás, esse inciso deveria ser aplicado a todas as profissões.